Amém, amados. Que o nosso coração seja desejoso e fazer a vontade do Pai, o índio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amém. 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 Mas, eu mesmo, um milho da paz, um mil anos, e não fazemos a Tua vontade, nada valeria, nada valeria, meu Deus. Os sacrifícios de Jesus, com a paz que sabemos, somos lavados, parados, resgatados, para Te adorar, para fazer a Tua vontade, ó Deus, maravilhoso, para viver a Tua obra em nossa vida, para viver o testemunho de Jesus, para trabalhar no Tão Pai, este solo, desta terra, meu Deus. Ó, papai, empagou das almas, aquele bem da Tua que foi aprisionado, ó Deus, maravilhoso, que o Senhor já tem descapacitado, que a Tua palavra diz que o Senhor não, o Senhor, o Espírito, como é o dia. Aleluia, Deus de poder e moderação, que o Senhor já tem descapacitado, ó Pai, que a cada dia possamos saber. Ó, papai, nos placeados, do nosso joelho, ó, mas tudo aquilo que nos frente ainda, e verdadeiramente, colocamos parte da Tua corrente mão, e dizer, Senhor, Jesus, assim, ó Pai, cumprem nós a Tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus, maravilhoso, Deus, maravilhoso, Deus. Aleluia, grande é Tua Deus, grande a Tua paz, é a vontade, Senhor. Paizinho, festinho, de Deus, a salva, Tua paz, é o Teu amor sobre elas, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que também o Senhor empregou o Teu único Filho, ó Papai, por amor de todos, pra que todos, meu Deus, fossem salvos. Deus maravilhoso, que o nosso coração a cada dia mais possa desejar, Senhor, viver os Teus sonhos, ó Pai, cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, Deus ajuda a ser um especial, ó Pai, tudo aquilo ainda tem tudo em frente, tudo aquilo, ó Pai, tudo se invete, tudo aquilo ainda tem sido muralha, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplausos, Senhor! Aleluia! 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 fazer infinitamente paz daquilo que sentimos ou pensamos. A palavra ao rei da glória. Aleluia! Aleluia! Aleluia!